Só na percussão Aê moleque, tá maneiro Ela balança mas não para Balança mas nunca para Ela balança mas não para Balança mas nunca para Ela balança mas não para No ritmo do Lodum Quem fez essa pra ela Foi o MC Buiu Bota o dedinho na boca E faz cara de tarada Vai descendo, rebolando Balança mas nunca para Balança mas nunca para Ela balança mas não para Balança mas nunca para Ela balança mas não para E quando eu mandar mulher Bota a mão no joelhinho Essa é nova do Will É hora de dar novinha E balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum No ritmo do Lodum Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce No ritmo do Lodum Rasta aqui, rasta aqui, rasta o bumbum Rasta aqui, rasta aqui, rasta o bumbum Rasta aqui, rasta aqui, rasta o bumbum Tamborzinho do holodum Ela balança, mas não para Balança, mas nunca para, ela balança, mas não para Balança, mas nunca para, ela balança, mas não para No ritmo do Lodum, quem fez essa pra ela foi o MC Buiu Bota o dedinho na boca e faz cara de tarada Vai descendo, rebolando, balança, mas nunca para Balança, mas nunca para, ela balança, mas não para Balança, mas nunca para, ela balança, mas não para E quando eu mandar, mulher, bota a mão no joelhinho Essa é nova do Lodum, é hora da novinha E balança o bumbum, balança, balança, balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum, balança, balança o bumbum No ritmo do Lodum, desce, 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 desce No ritmo do Lodum, rasta aqui, rasta aqui, rasta o bumbum Rasta aqui, rasta aqui, rasta o bumbum Rasta aqui, rasta aqui, rasta o bumbum Tamborzinho com o Lodum